Em meio a um momento de fragilidade econômica no país em que muitos brasileiros passam por problemas financeiros, é preciso ter atenção aos gastos e às contas, mas também à própria saúde. O estresse causado por dívidas, desemprego ou medo de ser demitido pode causar dores de cabeça, insônia e distúrbios digestivos. É o que diz uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Logistas, que relaciona problemas de saúde com as dificuldades financeiras. Este especialista em saúde mental confirma as informações da pesquisa e explica por que as pessoas se deixam afetar tanto. O problema econômico que a pessoa vive, ela vai levar, na verdade, a um estresse. Esse estresse é realmente um estresse agudo, provocado por uma situação que a gente chama de exógena, ou seja, relacionada ao ambiente que ela está vivendo. Esse estresse vai levar à produção de neurormônios em excesso no organismo, a cortisona e a adrenalina. Esses neurormônios vão provocar alterações, desde físicas, como problemas circulatórios, hipertensão, diabetes, engorda. A pessoa pode acontecer de ter aumento do peso ou diminuição do peso por uma dislipidemia. E também alterações psíquicas, que essas alterações já são derivadas já da ansiedade e de quadros depressivos. O IBGE, em sua última pesquisa, apontou que o desemprego no Brasil recuou para 12,7% no trimestre, encerrando em maio. Isso significa que 13,2 milhões de pessoas estão desempregadas no país. Já o número de consumidores inadimplentes chegou a 61,8 milhões. Diante a estes números, existem duas situações que tiram o sono de qualquer um, desemprego e dívidas. A pesquisa da CNDL mostra que 59% dos entrevistados se sentem deprimidos, 63% estão estressados e 62% angustiados. Quem já fez parte destas estatísticas foi a Melinda. Desempregada e com contos a pagar, ela se viu em uma situação desesperadora e se rendeu aos conflitos internos. Foi um susto muito grande, bateu o desespero, porque nesse íntere todo eu estava passando por uma série de processos na minha vida, fechamento de TCC, cirurgia, uma cirurgia que a princípio era para ser uma cirurgia simples e de repente houve surpresa. A minha recuperação não foi esperada, então eu me vi num momento assim bem crucial da minha vida. Nossa personagem saiu da depressão com a ajuda profissional e hoje consegue contornar essa situação se reinventando profissionalmente, gastando menos e se organizando financeiramente. Eu descobri que eu poderia ser uma cabeleleira, que eu poderia ser uma professora, dando aulas, reforço escolar para crianças. Eu descobri que eu poderia me tornar uma profissional em várias áreas que eu nunca imaginei. Sair do atoleiro das dívidas em um momento de instabilidade parece uma tarefa impossível, mas não é. O segredo é planejamento, cálculo de gastos e comprar à vista. Dê um tempo nas linhas de crédito e só compre o necessário que cabe no seu orçamento. O passo é anotar todas as dívidas e todas as despesas, para saber quais as possibilidades que tem de ganho, para justamente poder mensurar aquilo que pode ser pago e aquilo que é prioritário de ser pago, para que você tenha menos dificuldade.